Olá, estimadas criaturas. Bem, hoje é dia de fazer um balanço da semana e eu proponho, se calhar, começarmos já pela demissão do Paulo Bento e depois passávamos às notícias tristes. É uma pena, mas Paulo Bento vai ter que ver a qualificação para o europeu através da televisão. O Ricardo Carvalho já disse que acha que Paulo Bento foi um desertor e fez muito mal em abandonar a seleção a meio de uma qualificação. Já o Dani mandou dizer que ele pode ir ver lá a casa porque ele vai estar a jogar e não precisa do Maple. Paulo Bento já tem emprego, vai servir de modelo a uma estátua de 20 metros que os albaneses lhe vão fazer na praça principal de Tirana. A segunda notícia já não é tão sorridente. Carlos Moedas foi escolhido para comissário com a pasta da investigação, inovação e ciência. Moedas com a pasta de investigação e ciência, só se vão estudá-lo e abri-lo, mas rãs. Vão dissecar o Carlos para descobrir onde está o topogídio que fala por ele. Moedas vai cooperar com o projeto de criação de emprego, portanto vai ser fácil, só tem que fazer exatamente o oposto do que andou por cá a fazer. Se querem que Moedas contribua para a criação de emprego é fechá-lo na marquise e não lhe dar água. Quanto à pasta em si, é fraquita. É fraquita. Vai ser secretário de Estado de um finlandês com cara de quem gosta de dormir com cadáveres? É um cargo muito fraquinho. A pasta atribuída a Moedas, em termos europeus, remete-nos para a participação de Rui Bandeira no Eurofestival da Canção. Mas, para mim, a melhor notícia da semana foi a de que Dalai Lama recusa-se a reencarnar se o Tibete não conseguir a independência da China. Por acaso, meu sobrinho nunca se lembrou desta para não comer a sopa. Eu já comecei a ameaça de suster a respiração. Agora esta do Ah, se não me dás isso, eu não reencarno. Isto vai mais longe do que qualquer coisa. É muito bem esgalhado. O mais perto deste tipo de ameaça do Ah, eu desta vez não reencarno. O que eu ouvi foi quando o Alberto João Jardim ameaçou não se recandidatar na Madeira. Se bem que a reencarnação do Alberto Jardim numa criança, como faz o Dalai, não deve ser fácil. Tinha que reencarnar parte na criança e parte numa charrua. Eu acho mal esta atitude do Dalai Lama, porque se fosse lá em casa estava tramado. Faz o quê? Nem penses que tu tinhas prometido ao miúdo que reencarnavas. Pois, mas em vez disso vai haver um palhaço com balões. É mais divertido. Reencarnar é chato, porque por fora ele continua a ser uma criança, mas por dentro tem a próstata de um velho de 88. E sinceramente, eu não percebo que é que uma pessoa que pode reencarnar se preocupa com o Tibete, com sítios tão bonitos para renascer. Sei lá, as Maldivas, por exemplo. Eu, se fosse o Dalai Lama, preocupava-me mais com outras coisas. Eu tenho visto imagens no telejornal e anda por aí um tipo de turbante a degolar pessoas do área Krishna. Bem, sei que eles são um bocado chatos, mas também acho um exagero. Está bem? Até para a semana!